E apesar de não terem a mínima condição de trabalhar, muitas pessoas não conseguem a aprovação da perícia para receber algum tipo de benefício do INSS. Sem qualquer tipo de rendimento, essas pessoas acabam passando necessidade. Às vezes, não conseguem nem comprar remédios. E milhões de brasileiros estão nessa situação. A dona Marlene exibe as marcas na perna direita que ficaram de um acidente doméstico cinco anos atrás. Ela não consegue andar normalmente. Subir as escadas da porta de casa em São Paulo é uma enorme dificuldade. Dona Marlene passou por seis cirurgias. Uma das pernas ficou menor do que a outra. Eu não consigo andar de chinelinho, de rasteirinho, não consigo andar de sapatinho baixo. Como não contribuía com a Previdência, a dona de casa teria direito ao benefício do INSS de prestação continuada pela LOAS, lei orgânica de assistência social. Mas, até agora, a perícia vem negando os pedidos. Mesmo assim, a dona Marlene continua insistindo. Eu ligo lá para o rapaz que foi, levou o meu documento. Ele fala assim para mim que estão analisando. Aí eu reclamei. Falei, como que vai demorar quatro meses para analisar um documento? Por causa das fortes dores, a dona Marlene passa a maior parte do tempo deitada nessa cama. Como ela não pode trabalhar, o único rendimento vem do Auxílio Brasil, de R$ 400, que mal dá para cobrir as despesas com a alimentação. Em todo o país, são milhões de casos parecidos. Segundo os últimos dados do boletim estatístico da Previdência Social, de julho de 2020 até julho do ano passado, foram feitos mais de 5 milhões e 600 mil pedidos de benefícios ao INSS. Destes, um pouco mais de 2 milhões e 780 mil foram concedidos, sendo quase 1 milhão e 400 mil por incapacidade. Em contrapartida, foram negados mais de 2 milhões e 800 mil benefícios. Mais de 1 milhão e 700 mil eram por incapacidade, ou seja, mais da metade dos pedidos foram recusados. O INSS, desde 2019, perdeu quase metade do seu efetivo de servidores com aposentadorias. Agora nós temos um público muito reduzido de servidores para uma demanda extremamente alta após a pandemia. A pandemia gerou uma desordem social, essa desordem gera um maior pedido de benefícios. Além da falta de funcionários, os servidores que precisam tomar a decisão se sentem impressionados. Muita pressão de investigações, de errarem. Esses erros podem custar muito caro aos servidores, como a perda do cargo e até mesmo ele ter que indenizar o Estado pelos erros que eles cometem. Por isso que o INSS é tão rígido e tão burocrático na concessão dos seus benefícios. Por conta dessa pressão e, em alguns casos, por negligência, muitas injustiças são cometidas. É o que está acontecendo com o Birassi, de 53 anos, que sofre da doença Corpus de Levi, um distúrbio que causa perda progressiva da função mental. Ele não lembra onde coloca as coisas, ele não lembra o que ele faz. Então, assim, já aconteceu no serviço dele alguns casos, ele colocar as coisas em algum lugar e ele não lembrava. O Birassi trabalhava como segurança, mas já está afastado do serviço há dois anos. O relatório médico do Departamento de Neurologia do Hospital São Paulo confirma que trata-se de uma doença crônica, progressiva e irreversível, que gera incapacidade para o paciente exercer plenamente o trabalho. Mesmo assim, o perito que o atendeu em fevereiro, mais uma vez negou o pedido. Negar o benefício atinge toda a família, porque, no caso, minha mãe não pode trabalhar. Minha mãe está com ele há dois anos, desempregada, porque ela não pode trabalhar e tem que ficar com ele. Ele coloca as coisas no fogo e esquece. Ele liga a torneira em casa e esquece. E nisso eles não têm nenhum recurso. Por causa da doença e dos medicamentos, o Birassi quase não fala e passa boa parte do dia dormindo. Ele continua aguardando que a justiça finalmente seja feita. É chato, né, meu? Você trabalhar quase 30 anos e chegar numa hora dessa você ficar dependendo dos outros é chato, né? É muito chato mesmo. Nós entramos em contato com o INSS para saber por que a dona Marlene e o Birassi não tiveram direito ao benefício e ainda não tivemos retorno.